Eu não iria falar do que aconteceu no último serviço, porém tomou uma proporção gigante. Hoje eu fui surpreendida na minha casa com algumas pessoas relatando ter efetuado o Pix para uma conta para me ajudar a pagar advogado. E eu digo a vocês que isso é mentira. Eu não disponibilizei chave de Pix alguma. Provavelmente alguém querendo enganar a sociedade, como sempre. Eu queria agradecer pelo apoio que eu estou recebendo na sociedade em geral. Os advogados, políticos, empresários, psicólogos e principalmente da minha família. E pela quantidade de digitais influências e seus milhares e milhares de seguidores. Pedindo, implorando para eu abrir minha conta do Instagram. Mas quem me conhece sabe que essa nunca foi minha intenção. Me promover em cima de ocorrência alguma. Ou tudo que eu faço, eu faço com amor e carinho. Eu amo minha profissão. E hoje minha maior preocupação não é engajamento. Não é a quantidade de xingamento que eu estou recebendo. Não é se eu vou ser punida ou não. A minha principal preocupação é a saúde da criança. Como é que ela está. Porque ela sofreu agressões físicas. E principalmente psicológicas. E outra coisa. Eu não sofri machismo. Muita gente, tem feito vários podcasts que estão me perguntando. Eu não sofri machismo. Pelo contrário. Eu tive apoio do começo ao fim. Tanto dos meus colegas que estavam de serviço no dia, quanto os que estavam de folga. Vem me ajudando até hoje. O oficial que estava no dia me deu o maior apoio. O comandante do batalhão também. Porém, eu faço parte de uma instituição militar onde tem vários procedimentos que são de praxe. Eu não sei se eu vou ser punida. Porém, se for punida, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Porque estamos sujeitas a falha. Eu falhei. Porém, atrás de uma farda, existem seres humanos. Enquanto o serviço de segurança pública foi efetuado por pessoas e não foi substituído por máquinas, robôs ou algo parecido, vai haver falhas. E por trás de uma farda, existem pessoas. Homem, mulher e mãe. Então, obrigada a todos. E eu não disponibilizei chave de Pix. Bom domingo a todos.